Fala meus lindos, beleza? Aqui é o Profito, seu ex-marumba favorito, e hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Eu trouxe um vídeo de um alastro fenomenal que me mandaram do True Talent. Brother, eu assisti só um minuto do vídeo, vi que o conteúdo era especial e levei pra reagir na live da Twitch. Eu duvido você beber um gole d'água para cada vez que o streamer fica no Quaze. É bom que a gente se hidrata enquanto se entretém. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu vi só o começo dessa partida, queria reagir com vocês. Essa partida é o motivo de todo o killer chorar por causa da SWF. Obviamente que nem toda a SWF é assim, mas olha a SWF, eles deram o prelivio, o cara já tá saindo antes dele chegar, ele voltou, ele tá tentando dar um mindgame, tu viu a cara do streamer, ele já tá chateado, tipo assim, mano, esse cara sabe jogar. Tá vendo? Ele tá prestando atenção, o cara sentindo, a gente tava olhando pra trás, pegou distância, antes dele chegar ele já saiu do gen, ele ficou esperando na beira pra ele vir, pulou o ângulo certinho, vai passar por dentro dele, ele já esperou. Viu, ó, é um cara bom, velho. Pelo tipo de jogada que ele tava fazendo, o streamer já sabia que ele era um cara bom, ele já fez uma jogada prevendo as coisas que ele ia fazer, né? Vocês não têm ideia, vocês não têm ideia. Eu nunca, nunca quero enfrentar esse WF assim, velho. Isso não é nem o começo, ele é um dos mais chorão. Mas olha isso, velho, olha isso, ó, presta atenção, presta atenção. Caiu no fake, toma, 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 toma. Bad hard pra alcançar a parte, tá vendo? O cara é bom, velho, o cara não é ruim. Ó, não cai em mindgame, não derruba a pallet, derrubou agora porque ele parece que ia, ele pareceu que ia passar direto. O cara tá jogando bem, ó, tá vendo, velho? O cara jogou o Fino, agora olha isso. Olha isso. Basicamente, você não consegue parar, não tem como, não tem o que fazer. Se os caras sabem dar lock e save, não tem o que você fazer, velho, não tem o que fazer. Ó, ele bloqueou a janela. O cara vai usar o dead hard pra pegar a janela, ó. Sabia, velho, sabia, velho. Essa é a legion, by the way, vai contra esse nível. Pois é. Legion. Ele tá reclamando já, dizendo que legion contra esse tipo de jogador, velho, não tem o que fazer. Então, nós temos que olhar para essa linha de flashlights que eles fazem. Mas ele vai fazer de novo, vai entrar na armário. Então, ela tá na estrada, eu não consigo parar isso. Ó, a menina em cima, tá vendo? No momento que ele abriu o armário, demorou uns 4 segundos, velho. Demorou 4 segundos pra botar o cara no ombro e sair da animação. Aí ele vacilou, vacilou. Mas olha isso, olha isso. Ele pegou, olhando pra parede. O que? Se eu não me engano, tem um ângulo pra você salvar nessa parede. Se eu não me engano, dá pra salvar de dentro, velho. Eu acho que eu já vi um vídeo de um cara fazendo isso. Mas eu não, mano, eu não esperava, velho. Ó, essa janela aqui, parece que ela é translúcida. Meu amigo. Ó, você viu? Eu usou o Dead High pra pegar a distância, pegar a janela. Não pega. Não pega. Os caras sabem, os caras sabem jogar, velho. Os caras sabem jogar. Agora, vê essa partida inteira dos caras. Ó, todos eles sabem fazer o pulo de festival na janela. Eles sabem a distância perfeitamente. Eles vão entrar no armário assim, ó. Tancou, tancou, ó. O cara tancou, ó. Tu tá vendo o cara tancando, ó? Ó o cara tancando, ó. Não vai passar, velho. Não vai passar. Ele tá frustrado, velho. Olha a cara dele. Obviamente, velho. Dead High, né? Mamou. Mamou. Jogou bem, jogou bem, jogou bem. Mas agora ele caiu na pallet. Como é que ele vai salvar? Tá vendo, ó? Ele não tem o que fazer, velho. Ele não consegue. Esse é o SWF dos infernos. Pega agora, pega agora. Não vai, cara. Ele é chorão. É, mas olha o que ele faz aqui. É um broken 4-man-swift. Ele tá reclamando porque é o SWF. Toma. Que é, uh... Não vai conseguir pegar, velho. Sabe o que é foda? É completamente bom. Mas o Spirit não, sabe? Eles estão jogando... De uma das formas mais ótimas possível. Você não consegue um flash assim, certo? Mano, ó. Ele disse que não vai conseguir salvar. Não dá, não dá. Mas ele tava tentando entrar no armário pra esse outro brother salvar. Eu não sei como a gente tem o flash lá. Tancou com DH. Tancou com DH. Dois DH tancando. Nenhum dos dois caiu. Ó, pode olhar no canto inferior esquerdo. E o cara escapou. Eu não sei, mano. Isso não parece o inferno do Killer, velho. Não parece que... Eu não sei. Mano. Vocês estão vendo isso? O cara tava fudido, velho. Não tem o que fazer. Alguém entrou no armário, ó. E o cara tá aqui dentro, ó. Ele tava pronto. Eu sei. Ele tá dizendo... Meio suspeito. Meio sus. Não precisa nem usar o DH. Vai atrás do cara. Fora de posição. Você pensa... Aí ele cai, né? Aí ele cai. Mas ele tem DH. Blau. Vai entrar no armário. Sabia, velho. Eu sabia, velho. Olha isso. É muito absurdo isso. Vocês estão vendo isso, velho? A gente tá assistindo a partida de sobreviventes que só querem fazer bullying com o Killer, tá ligado? Eles pegaram um... Killer é bom pra fazer isso. Não é um Killer ruim. Esse cara tem 7 mil horas de jogo. E ele tá mamando. Esses caras não usam o DVD como um simulador de bullying. Não conseguem pegar o cara num palete unsafe. Os caras são bons, velho. Os caras são bons, velho. Por favor, os Forth Survivors não gostam do zero card. Ele não pode pegar esse cara... Não pode pegar esse cara no armário porque o cara tá em cima só esperando pra dar o save. Aí, ó. Ele cai nesse buraquinho. Mas eu acho que ele tá no final do Killer. Pegou. Ele foi checar e ainda assim o cara consegue o save, ó. Mano, é impossível. Você tá vendo? Eu não tenho o que eu quero fazer, ó. Vocês viram isso? Vocês viram esse save que é um absurdo? Destruído, velho. Alastrado. Castrado. Meu amigo. É triste. Ele tá chorando pra SWFL. Mano, ele deu um DH. O Killer não conseguiu pegar. O Killer, foda-se, eu vou pegar. Vai tomar o outro save. Viu? Não tem o que fazer. Ele não vai conseguir pegar, não. Eu não sei sobre isso. Eu enxergo que ele tá rindo, velho. Ele não consegue. Não tem o que fazer, velho. Mas você não é um Deathslinger. Você não é um Deathslinger. Eles não tinham cartão para jogar o seu golpe. Não, óbvio que eles estão em calco. Eu fiz as matas. Eu sou um pseudo-intellectual, sabe? Eu fiz as matas. Vai tomar save aqui? Eu acho que você tirou isso errado. Não. Não tomou save. Primeiro o gancho da partida. Primeiro. Primeiro. Aí os caras vão fazer os cortes e botar. É por isso que o Killer camp é em tunela, né? Ele tá reclamando porque ele tá de Legion. Os caras estão trairados. Eles são também um SWFL, que é uma das coisas mais forte do jogo. Todo mundo junto indo salvar, velho. Então, eles vão poder comunicar em purple. Vamos ver o que dá aqui. O cara meado, vai usar o DH. O cara segurando o DH, velho. O cara segurou o DH. O cara frio, velho. O único jeito que eu faço é um SWFL, mas provavelmente um vai ter o Unbreakable. E eles vão saber qual é o que é também. Ele tá dizendo que ele vai tentar dar um Slugger de 4K pra ganhar. E talvez eles ainda tenham um Unbreakable. Você viu o tanto que esse cara segurou o DH, velho. O que ele tá fazendo? Tá tunelando. Por quê? Mano, é o que tem pra fazer, tá ligado? Ele tava sendo alastrado até agora. Mano, 4G feito, dois ganchos. Tudo bem que nem todo mundo vai jogar assim. Obviamente, a gente não tá dizendo que todo mundo joga assim. Mas quando um killer pega um SWFL assim, ele pode estar de Nancy, velho. Ele tem que ser a Nancy do fenômeno, né? No final. Ou a Nancy do Kaviken. Ou a Nancy do Sanrio. Ou qualquer outra Nancy de campeonato, né? Mas ainda assim, velho. Eu acho que se tu mandar esse link pro Kaviken, ele vai dizer, mano, não ia querer jogar com esses caras num pub, não. porque os caras são chatão, né, velho? Olha a estratégia dos caras, velho. Eles tão jogando mais pra ser chato do que pra ganhar, filho. Eles podiam ter ganhado há muito tempo, ó. Vocês tão vendo o tempo que eles tão fazendo... tão fazendo bullying com ele há um tempão, velho. E ele tá chorando, velho. Tá dizendo, ah, mano. O pessoal que diz que o MMR é legal é o pessoal que não é de MMR baixa, né? Mas olha essa porra. É isso que ele tá querendo dizer. Vai entrar no armário. Sabia, velho. Sabia, velho. Ó, o cara já tá esperando, ó. safado, safado. Os caras tão dando a vida. Mano, essa é uma partida normal... Você tá vendo que o streaming tá de boa, né, velho? Nada contra o... o True Talent. Ele tá de boa. Ele tá de boa. Ele não tá trarradando nem nada, né? Ele tá de legion. E os caras tão alastrando ele, velho. Olha o fake, velho. Entrou no armário. Ele não pode pegar porque os caras... Ó, ele vai pegar. Vamos ver se o cara erra. Erra porra. Tá vendo? Ele tá reclamando que ele conseguiu desviar, mas ainda ele conseguiu o save. É porque esse save não tem o que fazer. Esse é um dos saves mais quebrados que existe. O pessoal tá dizendo... O que que countera isso aqui? É, o chat dele disse Lightborn. Porque o pessoal fala que Lightborn é perco de Nub. Mas o Lightborn ia salvar ele muito aí, velho. O que que é que parece? Contra essa jogatina safada que eles tão fazendo. Ele vai descer só pra entrar no armário. Não conseguiu usar o DH a tempo porque tem o Stagger quando você cai no chão. A partida já acabou, hein, mano? Ah, ele não pegou o cara, não. Não pegou o cara, não. Ele tirou um bom totem. Viajei. Viu? Se eu fizer isso, eles ficaram prontos para isso? Não. Caralho, velho. Mano, ele disse assim... Ah, eles conseguiam me pegar por causa da janela. Porque a janela é translúcida. Mas e se eu pegar olhando pra cá? Aí ele toma um save de biribinha, velho. Mano, isso é muito triste, né, velho? Franklin também ajudaria, né? Porque eu falei, se for a Nancy do Kaviken, ele consegue. Uma Nancy boa, talvez ainda mame, velho. Mas tem que ser a Nancy foda, velho. Tipo do Finan, do Kaviken, do Sanhi. Se os caras quiser, eles vão embora agora. Ele tá tiltado, velho. Quer dizer, o SWF de quatro, utilizando o Stretch Resolution e os caralho, né? Escapou geral, ó. Não pegou ninguém, velho. Não vai pegar, não vai pegar ninguém. Eles estão trocando de item na cara dele, só pra... Foda-se, velho. Mano. Eu não culpo ele, eu estaria tiltado total também, velho. Mano, olha a cara de um homem que acabou de ser destruído, alastrado, velho. Cinco gerações dele foram desgraçadas por causa desses caras, velho. Mano, esse cara, ele perdeu toda a herança da família dele por causa dessa partida. Não, brincadeira. Acabaram com a carreira desse homem, velho. Cara, eu tô só o irmão do Cris depois de ver isso. Que caras bons, mano. Se você curtiu e quer mais conteúdo diferente assim, deixa nos comentários. Não esqueçam de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí